O que vai? A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Um amor que não morreu Tá apaixonado Diz a lenda que por muitos anos O casal se amava contra os pais Se encontravam escondidos na escuredão Eram guiados pela puça da sua paixão Era o amor que sentou E eles guardavam os segredos De sete chaves de seu coração Resolviam duas preces daquele jovem casal Resolviam lá no céu Ele mandaram-se E mandaram mais ninguém E nesse instante uma luz iluminou o céu E Ele prometeu olhando em seus olhos de mel Que o mundo inteiro vai saber Que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia do céu Pra iluminar quem quiser amar Só uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar Só uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que a lua deixou Um amor que mal morreu Olha, depois dessa, hein? Pode casar de novo, tá? Nada! Nada! Nada!